Cobrança, vem pro jogo o Willian, partiu Dudu, pé direito na bola, vem bola viajando, no bate-a-bate, vai troca de cabeça! GOOOOOOOL! 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 E vibra o Willian na estrela do treinador Filipão no primeiro! Segundo tempo, 0x0 Dudu na área, pra Felipe Melo, defesa, bate, voltou, Gustavo Gomes, cabeceou, ela entrou, rebote, voltou, bateu livre e o Willian, GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! GOOOOOOOL! O Willian, ele acabou de entrar no esquenteio, correu pra dentro da grande área! Do esquenteio, Felipe Melo tenta, bate no zagueiro, Gustavo Gomes tenta, magrão, salva a impressão que a bola teria entrado, já na cabeçada do Gustavo! Rebote do Willian, o Willian vem e manda pra dentro pra confirmar, 1x0, 1x0 Verdão, o Willian mais a bola do Gustavo Gomes havia entrado, 1x0, o Willian é gol do Verdão, 35 e meio, segundo tempo na ilha do retiro, Palmeiras encostando, alô campeonato brasileiro, o Palmeiras tá chegando! Alô futebol brasileiro, o Verdão tá chegando, já que deixaram chegar, agora aguentem, o Willian, 1x1, Palmeiras e esporte 0, magrão não tem jeito, tá feito, o Willian, mas pareceu que a bola do Gustavo Gomes entrou primeiro, 1x0 pro Verdão! Saiu, tá bom, Claudião? Sim, senhor! Autorizado, Dudu na bola, mandou no miolo, a bola bateu, voltou, Gustavo Gomes bateu, voltou, é gol! Palmeiras, gol do Palmeiras! Palmeiras, vai ter estrela assim lá longe, Felipão! O Willian Bigode! Cruzamento na área, Felipe Melo subiu, a bola bateu, voltou, o Gustavo Gomes já tinha feito o gol, o árbitro não deu, o magrão tirou! O Willian Bigode marcou no rebote, pra não deixar dúvidas, encheu o pé, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, e o Verdão tá bonito! Na frente, na ilha do Retiro, Claudio Rit, que estrela que tem o Felipão, que estrela que tem do Bigode! Neto Moura indo embora com a 25, daqui a pouco o número vai passar. O gol, 39, olha a bola viva na pequena área, magrão, rebote! Gol do Palmeiras! Willian! Gol! Gol do Palmeiras! Willian! De novo, aquele perde e ganha terrível na pequena área, com o magrão fazendo de novo aquelas defesas sensacionais, mas aí a bola ficou pro Willian, que bateu cruzado no canto esquerdo, os titulares de Felipão começam a fazer a diferença, foi a primeira vez que o Willian tocou na bola e mandou pro fundo do gol! Explosão da torcida do Verdão Paulista! Galera do Porco faz a festa aqui na ilha do Retiro agora, esporte zero, Palmeiras tem um no lance João Vitor! 35, escanteio, tudo levantou na entrada da pequena área, bola desviou, tocou pro gol, Gustavo, pra mim ele entrou, voltou, o toque do Willian, que é sapão! É gol, é gol, para a rede, é gol, é gol! 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 Do Palmeiras! Tá maluco, respeita o moço, patente alto e bigode grosso, o Willian abre a lata do esporte a 36 minutos do segundo tempo! Na jogada inicial, no cruzamento, a zaga ficou pelo caminho, Davidson dividiu na marca do pênalti, ela espirrou, voltou na pequena área, Gustavo Gomes tocou de cabeça e na minha impressão a bola entrou! Mas o Magrão buscou praticamente em cima da linha, voltou pro Willian, na pequena área com gol aberto, rola pro outro canto na esquerda e comemora! Faz festa o Willian, bigode grosso, respeita o moço! E agora o placar da CBN Rádio Globo tá assim, ó! Palmeiras! Palmeiras, um, zero, e a casa caiu pra você, Magrão! Bruno Farinha! Escanteio pro Palmeiras pelo lado esquerdo, quase que teve gol contra, Dudu fez o levantamento no meio da área, o toque de cabeça, a bola fica no bate-rebate, olha lá, sobrou no gol! Gol! A bigodeira! A bigodeira! O Willian! Balança a rede pro Palmeiras! No primeiro toque dele na bola, o escanteio veio batido, no bate-rebate a cabeçada do Gustavo Gomes, a defesa do Magrão, não sei se ela já tinha entrado, eu acho que já tinha entrado! Mesmo assim no rebote, o Willian não desperdiça, o Magrão fez a defesa dentro do gol, foi gol do Gustavo Gomes, hein professor? Mesmo assim veio o Willian, saiu abraçando todo mundo, comemora o gol, camisa 29 do Palmeiras, um para o Verdão, zero pro Esporte! Pelo lado, o cangoto Dudu, toma distância, pé direito, levantou, subiu o Felipe Melo Durval, olha o rebote na boca, no gol, tocou na cabeça, Gustavo Gomes vai sobrando o Willian bate! Gol! É do Palmeiras! William pra abrir o placar em Recife! Gol de estrela, gol de quem sabe, gol de Willian, gol do Palmeiras! No cruzamento pra grande área, a zaga afastou mal, Gustavo Gomes tocou na cabeça, Magrão salvou em cima da linha, ninguém sabia se ela tinha entrado ou não, Willian não quis saber, gol de predestinado, Felipão teve estrela de colocar, Willian teve estrela pra conferir, Willian bigode, de pé direito, é o pé que balança a rede na ilha do retiro, Willian, 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 Willian! Pra colocar o Palmeiras na briga, de uma vez por todas, Willian, explode a torcida ao Viverde que canta e vibra, em Recife, em todo o Brasil, Willian! Magrão confere que ela tá lá no fundo do seu gol, Willian, Palmeiras 1, esporte nada, Leandro! Sabe agora, torcedor ao Viverde, Dudu, levantou pra Felipe, a bola sobrou, o toque de cabeça, não vem, não sobrou, Willian tocou pro gol, é gol! Nossa, estranho! Gol do Palmeiras! Brilha estrela, brilha estrela, brilha estrela!